Música Unimos infraestrutura com tecnologia. Reunimos alunos socialmente comprometidos e ambientalmente corretos que se preparam a cada dia para novos desafios. Aliamos pesquisa e desenvolvimento. Contribuímos com a ciência e valorizamos a arte. Respeitamos valores éticos e temos compromisso com uma educação de qualidade. Educação de qualidade transmitida por docentes com competência científica, cultura e habilidades técnicas. Sejam bem-vindos ao Nesp. Uma universidade que tem orgulho em ser excelência no ensino, pesquisa, extensão e disseminação do conhecimento. A Unesp foi criada em 1976, a partir de institutos de ensino superior que existiam em várias regiões do estado de São Paulo. Música Atualmente, são 34 unidades distribuídas no estado de São Paulo, que oferecem mais de 180 opções de cursos de graduação em 60 profissões de nível superior nas áreas de exatas, humanas e biológicas. Por ano, são formados 5.500 novos profissionais. Um dos objetivos principais da Unesp é a formação de profissionais capazes de gerar conhecimentos científicos, tecnológicos, artísticos e socioculturais. O desenvolvimento em todos os campos da Unesp é referência internacional em educação, treinamento e capacitação de estudantes de graduação. Este sucesso é comprovado por avaliações nacionais e internacionais. As universidades brasileiras têm sido o motor do desenvolvimento da ciência e inovação tecnológica no país. E a Unesp tem orgulho em fazer parte das publicações de livros e artigos em renomadas revistas científicas nacionais e internacionais, além do registro de importantes patentes. A inserção da Unesp neste cenário se dá através de vários grupos de pesquisa de competências nacionais e internacionais em áreas como bioenergia, energia alternativa e renovável, políticas públicas, biotecnologia, nanotecnologia, biomateriais, desenvolvimento farmacêutico e tecnológico, segurança alimentar, mudanças climáticas, células-tronco, estudos pré-clínicos e clínicos e ciência do mar. A Unesp também se destaca pela quantidade e qualidade dos serviços que presta a comunidade. Através do ensino, pesquisa e extensão, mantém seu vínculo com o Hospital das Clínicas de Botucatu, autarquia vinculado à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, desde 2011. Além disso, administra o Hospital Estadual de Bauru. Na área da saúde, ainda existem mais três hospitais veterinários e clínicas de odontologia, psicologia, fonaudiologia e fisioterapia. Infraestrutura impulsiona descobertas e desenvolvimento. A Universidade possui 1.900 laboratórios e 30 bibliotecas, com aproximadamente 1.400.000 livros. Além disso, existem museus, hortos, biotérios, jardins botânicos e cinco fazendas experimentais à disposição de alunos e professores, que totalizam uma área próxima a 62 milhões de metros quadrados, sendo aproximadamente 924 mil metros quadrados de área construída. Os 3.700 professores garantem sólida formação aos alunos. Na graduação, mais de 36 mil alunos podem participar de programas especiais de treinamento e realizar atividades extracurriculares. Eles têm ainda a possibilidade de atuar em empresas júniores e prestar diferentes tipos de serviços, como consultoria, assessoria, elaboração de projetos e pesquisas de opinião. Orientação a micro e pequenas empresas e atendimento psicopedagógico a crianças com problemas de aprendizagem são alguns exemplos dos serviços sociais oferecidos pela universidade. Esta é a Universidade Estadual Paulista, uma universidade com conceitos sólidos em educação, reconhecida internacionalmente e presente em todas as áreas do conhecimento. E a Universidade Estadual Paulista, uma universidade com conceitos de treinamento psicopedagógico e atendimento psicopedagógico e atendimento psicopedagógico. E a Universidade Estadual Paulista, uma universidade com conceitos de treinamento psicopedagógico e atendimento psicopedagógico e atendimento psicopedagógico e atendimento psicopedagógico. A Universidade Estadual Paulista, uma universidade com conceitos de treinamento psicopedagógico e atendimento psicopedagógico e atendimento psicopedagógico.